Oi, meu nome é Juan, meu nome é Rino, meu nome é Saviane, meu nome é Sofia, meu nome é Gaveta. Tua presença, Senhor, eu já conheci o mais doce amor que me resgatou e hoje livre sou. Nada melhor, não há nada maior, não posso comparar, esperança viva, a Tua presença, Senhor. Salve Espíritas, vem vindo aqui, vem inundar e encher este lugar. É o desejo do meu coração, ser inundado por Tua glória, Senhor. Me lança, mergulhar em Tua presença, o consumido por Tua glória e Tua bondade. Tua glória e Tua bondade por Tua glória e Tua bondade. Tua glória e Tua bondade por Tua glória e Tua bondade. Tua glória e Tua bondade por Tua glória e Tua bondade.